Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar um pouco a minha experiência com o medidor de glicemia da AcuCheck Active, mostrar um pouco as suas funcionalidades, qual foi a minha experiência depois de alguns meses utilizando o produto, o que veio com ele junto na caixa, quanto eu paguei, enfim, mostrar um pouco a minha experiência com esse produto. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Então, para quem não sabe, eu sou gestante e lá no início da minha gestação acabou tendo uma alteração no exame de glicemia. E a minha obstetra, como forma de prevenção, porque lá no sexto mês de gestação, nós fazemos o exame de diabetes gestacional, de curva glicêmica. Então, como forma de prevenção, a minha obstetra resolveu já fazer esse acompanhamento com o nutricionista, mudar toda a minha rotina de alimentação e fazer esse acompanhamento da glicemia. Por isso que eu resolvi comprar o AcuCheck Active, que é esse medidor de glicemia. Eu, na época, paguei R$ 79,00, se eu não me engano. Média de preço foi mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui embaixo quanto que tá. Eu comprei numa farmácia aqui da minha cidade, mas na internet talvez você consiga encontrar mais barato. Mas como eu precisava pra fazer esse acompanhamento, acabei comprando na farmácia aqui da minha cidade. Ele vem nessa caixa aqui. Com ele, aqui na lateral da caixa, diz o que vem com ele. Ele vem o monitor de glicemia, que seria esse aqui. Vem também 10 tiras-testes. As minhas tiras-testes, por isso que eu achei um pouco caro pra R$ 79,00. Por quê? As minhas tiras-testes, elas vieram nessa caixinha aqui. Só que com o medidor de glicemia, dentro desses R$ 79,00, vem somente 10 tiras-testes. Depois que acabaram essas 10 tiras-testes, você precisa comprar novas tiras-testes. Por exemplo, esse aqui foi o que eu comprei. Vem com 50 tiras-testes. Essas 50 tiras-testes foi praticamente o mesmo preço de um novo monitor. Então, por isso que eu achei um pouco caro pelo valor. Eu paguei R$ 79,00 e veio apenas 10 tiras. Então, eu poderia fazer somente 10 testes. Aí, eu precisaria comprar novas tiras. E por 50 tiras, eu paguei, eu acho que na época, foi mais ou menos o mesmo valor. R$ 70,00 ali. Então, eu achei um pouco caro pelo que vem com o produto, né? Além disso, vem também um lacerador. Muitos chamam de caneta, que seria esse aqui. Aqui nessa parte, você faz a regulagem da perfuração. Dependendo do dedo, a pessoa precisa de uma perfuração maior. Por exemplo, se às vezes a sua pele é um pouco mais grossa, precisa de uma perfuração um pouco maior. Se é mais fininha, você pode utilizar com a numeração menor. Vai de 1 a 5. Eu normalmente utilizo ali no 3, 4. Depende. Aqui você faz a ativação da caneta. Nessa parte aqui, você só faz um cliquezinho. Aí, ficou amarelo. E na hora que você for fazer a perfuração no dedo, você clica aqui. Nessa parte aqui, você vai acrescentar as lancetas. Vem 10 lancetas, que seriam as agulhas mesmo, né? Que você faz a troca conforme você vai utilizando o produto. A quantidade de lancetas até que eu achei razoável para o produto. Por quê? Eu troco as lancetas somente quando eu sinto que a perfuração já não está tão eficiente. Quando começa a fazer aquela perfuração um pouco maior do que eu devia. Assim que você troca as lancetas, a perfuração é bem específica, bem certeira, sabe? Ela não machuca muito. Depois, conforme você vai utilizando as agulhas, ela acaba fazendo um furo um pouco maior do que deveria. Aí, você já percebe que você precisa trocar. Eu utilizo há mais ou menos cinco meses. Tudo bem que eu não faço todos os dias, né? Então, tem seis agulhinhas aqui. Então, utilizei somente quatro. Mas eu não faço todos os dias as aferições. Então, para uma pessoa que talvez precise fazer todos os dias mais de uma vez no dia, acaba utilizando com maior frequência, né? Por isso que eu achei o valor um pouco salgadinho, né? Porque você, para quem utiliza com maior frequência, né? Acaba acabando mais rápido. Aqui nessa parte, vou mostrar para vocês. Você faz a retirada, é só puxar para cima. E aqui está a lanceta, né? Que seria a agulha. Eu já fiz a troca agora de manhã, quando eu fiz o vídeo, para mostrar para vocês a respeito da medição da glicemia, né? Que eu fiz em jejum. Então, eu já fiz o vídeo agora para vocês. Além disso, também, além das dez lancetas, vem o manual de instruções. E vem também esse estojinho para transporte. Eu achei super útil, porque você acaba guardando tudo que vem, desde o medidor, a caneta, o álcool, que eu acabo utilizando toda vez que eu faço a medição, as tiras testes, né? Eu guardo tudo nesse estojinho. Então, fica muito melhor do que guardar na caixa quando vem. Eu gostei bastante desse estojo. Uma coisa muito importante é que as tiras testes, elas vêm nesse recipiente. É muito importante que você sempre mantenha esse recipiente fechado. Porque se pegar umidade, acaba que ela não tem mais utilidade nenhuma, porque o medidor não vai mais fazer a leitura com essas tiras testes. Então, é muito importante que você faça sempre uma boa conservação do produto, mantendo sempre fechado, para que não pegue umidade. O medidor, ele vem com essas duas, ele já vem com a bateria, isso é importante. E ele vem com esses dois botões. Aqui no botão S, você faz, você liga o produto. E aqui você consegue fazer a regulagem da hora. Vou mostrar para vocês. Eu deixo 24 horas. Ah, e esse aqui é o horário. Aqui na parte do horário, se você quiser alterar, é só você ir clicando no M, tá? Daí você consegue alterar a parte do horário. Se você não quer alterar, é só clicar novamente no S e seguir para o próximo passo. Aí, os minutos. Aqui está no ano, 2022. O mês. Aí, já finalizou. Caso você queira alterar alguma das informações, se não tiver mais correto, é só você clicar no M, tá? Para desligar, é só clicar nos dois botões. Desligou novamente. Se você quiser, você nem precisa ligar o medidor aqui no S, tá? É só você inserir uma lanceta aqui na medição. No momento que você for fazer a medição, você insere a lanceta que ele já liga automaticamente. Outra função que o medidor faz também é a questão da gravação e análise dos resultados. Eu acabo não utilizando muito essa função. Por quê? A minha obstetra recomendou que eu fizesse a anotação em separado, para que eu pudesse fazer análise de cada circunstância. Por exemplo, quando eu faço a medição em jejum, ou quando eu faço a medição duas horas após o almoço, se der alguma alteração, eu consigo fazer a anotação de algo que eu comi diferente, alguma coisa assim. Então, normalmente, as medições, elas são feitas em jejum, duas horas após o almoço, duas horas após algum café da tarde e duas horas após a janta. Então, normalmente, é feito essas medições, né? São feitas essas medições. Então, eu acabo não utilizando muito essa função. Mas, no manual de instruções, vem toda a explicação, caso você tenha interesse, né? Em utilizar essa função. Eu acabo não utilizando, eu acabo fazendo a anotação em separado. Vou mostrar o vídeo agora para vocês, que eu gravei agora de manhã, em jejum. Mostrando também, fazendo a retirada da lanceta, que é a agulhinha, né? Que já fazia um tempo que eu estava utilizando. A última vez que eu fiz a medição, eu percebi que ela estava precisando trocá-la, né? Então, eu já aproveitei que eu ia gravar o vídeo e já fiz a troca da lanceta. Vou mostrar um pouquinho agora no vídeo para vocês. E aí 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 Vamos lá. 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 E até o próximo vídeo.